Música O Palácio da Alvorada é residência oficial do Presidente da República. Foi o primeiro edifício inaugurado em Brasília em 1958. Foi projetado por Oscar Niemeyer e é considerado símbolo da arquitetura moderna do país. Hoje é residência oficial da Presidenta Dilma Rousseff e é aberto a visitação ao público. A equipe da redação da NBR acompanhou um grupo de turistas que veio conhecer de perto o Palácio Presidencial. Música Uma casa de Brasília que tem emas como bichinhos de estimação e onde os visitantes são os mais ilustres. Vão desde ministros até chefes de Estado estrangeiros. Música Trata-se do Palácio da Alvorada, onde moram os Presidentes da República. Atualmente, é o lar da Presidenta Dilma Rousseff. Música Se a bandeira brasileira está hasteada, significa que ela está em Brasília. Por dia, cerca de 300 pessoas visitam o edifício projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que desenhou os principais prédios da capital federal. Eu gostei muito, me surpreendi com a escala do edifício, achei maravilhoso. Acho que todo mundo acha e acho que todo mundo deveria conhecer. E, enfim, o desenho das colunas da Alvorada, que o Niemeyer tanto falava, das colunas da Alvorada, que são maravilhosas e que, uma vez eu já li um teórico de arquitetura dizendo que se esse edifício chegasse a um estado de ruína, seriam as ruínas mais lindas do mundo. Então, acho que eu fiquei bem encantada, como qualquer pessoa. Espero que todas as pessoas fiquem encantadas, porque é preciso, assim, arquitetura de qualidade. É preciso que as pessoas vejam hoje, porque isso está se perdendo. E, enfim, eu acho que isso deve ser, todo mundo devia visitar, todo mundo devia ver, para, enfim, para saber o que é a arquitetura boa brasileira e de qualidade, enfim, que é muito linda e muito encantadora. O Palácio da Alvorada levou um ano e três meses para ser construído e foi inaugurado em 30 de junho de 1958. Esse edifício não é apenas o local de repouso dos presidentes da República. Ali, o chefe de governo recebe autoridades, promove jantares e toma decisões que mudam os rumos da história do país. As visitas são organizadas em grupos de 30 pessoas e duram meia hora. Primeiro, os visitantes assistem a um vídeo que conta a história do local. O Palácio da Alvorada, com suas famosas colunas, passaria daquele ano em diante a ser a residência oficial do presidente da República e, mais tarde, o patrimônio histórico de toda a humanidade. E, em seguida, pegam um ônibus até a entrada do edifício. O Palácio tem uma capela Uma biblioteca que tem mais de 3.400 obras No Salão de Estado, a presidenta recebe os chefes de governo e Estado estrangeiros. Aqui são debatidos assuntos como comércio exterior e acordos entre os países. Na sala de música, um piano que foi tocado por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A amplitude dos cômodos impressiona os visitantes. Ah, essa oportunidade de estar aberta ao público, né? E muito bonito o passeio, fiquei encantada, emocionada. Era tudo de bom que eu pensava, tinha vontade de conhecer. Porque é maravilhoso, todo lugar que eu vejo, muito falado, é muito divulgado, e a gente vê muito. Então, meu sonho era esse, conhecer o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada 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 A CIDADE NO BRASIL